Obrigada, senhor presidente. Cumprimentar todas as deputadas e deputados, os funcionários, os telespectadores que nos assistem pela TV Alespe, cumprimentar o público presente, os atletas do Ibirapuera, o pessoal aí dos dentistas, que estão há tempo lutando para poder ter um projeto que dê o mínimo de dignidade da questão salarial de vocês. A nossa bancada toda tem se posicionado, desde a outra legislatura favorável a isso. E, portanto, essa tribuna hoje serve para vários assuntos. Essa questão aí de se ater a um só debate, eu acho que ela é restritiva, eu tenho convicção que ela é restritiva e nós estamos aqui para falar sobre todos os temas que versam dos interesses de toda a população paulista. E hoje eu quero trazer um assunto, senhor presidente, que me preocupou demais. Hoje o governador João Dória exonerou 35 dirigentes de ensino. 35. Com a perspectiva de amanhã serem exonerados mais dirigentes de ensino. Inclusive há um tititi, há um ruído muito grande de que diretorias de ensino poderão ser fechadas. A gente precisa pegar com olhos bem atentos isso que está acontecendo. Ele exonerou os dirigentes de ensino, os dirigentes de ensino, o deputado Barros Munhoz, e não colocou ninguém no lugar. muitas diretorias de ensino, 35 delas, nesse exato momento, já não tem mais dirigentes. Já não tem mais dirigentes, o que compromete de sobremaneira o trabalho que é desenvolvido pelas diretorias de ensino, que é um trabalho de suporte, de subsídio, de amparo a todas as escolas públicas do Estado. A gente já vem acompanhando, já há muitos anos, várias funções e atividades da educação pública estadual, da rede pública de ensino do Estado, perderem funções que são importantes. Ainda agora, estamos observando o episódio que aconteceu na escola em Carapicuiba, e que se dá fundamentalmente pelo fato do governo do Estado, ainda na gestão do governador Alckmin, ter retirado, ter fechado as salas de mediação, deputado Ed Thomas, as salas de mediação, que eram importantes instrumentos na relação da comunidade, dos pais de alunos, com os alunos e com os professores. Essas salas foram fechadas em todas as escolas públicas. E isso está levando a um aumento da incidência de conflitos existentes nas escolas públicas, como foi este que nós observamos em Carapicuiba e que foi divulgado pela imprensa. E que está sendo muito mal conduzido, diga-se de passagem, pela Justiça, que já está em fase preliminar, encaminhando os garotos para a Fundação Casa. Eu pergunto, será que esta é a única medida possível você encaminhar garotos que cometeram, sim, atos irregulares no interior da escola, que precisam ser punidos, mas não desta maneira? Não desta maneira. Há medidas sócio-educativas que podem ser adotadas em casos como estes. E, no entanto, o que nós acabamos de tomar conhecimento é que o juiz daquela cidade, da vara da infância e da juventude, encaminhou estes adolescentes de 13 anos, entre 12 e 13 anos, para a Fundação Casa, durante o período, salvo engano, de 45 dias, para depois poder tomar a sua decisão. Eu pergunto para quem tem o mínimo de bom senso nesse Estado. Será que essa decisão vai, de fato, conseguir ressocializar e estabelecer uma medida sócio-educativa nesses garotos, para que eles possam voltar para essa convivência de uma outra maneira, com outras atitudes? Duvido muito, como não só como parlamentar, mas duvido, como psicóloga, que a Fundação Casa tenha condições, hoje, da forma como ela está organizada, de, num tempo tão curto assim, poder devolver esses garotos para a convivência social de uma forma tranquila e pacífica. O que poderia ser adotado, isto sim, é diálogos profundos entre esses alunos, entre os seus professores, entre a direção da escola, entre a comunidade, entre seus familiares, para poder, a partir daí, tirar uma alternativa que possa, de fato, ajudá-los. Pode dividir esse de escola. Cada garoto vai para uma escola diferente, muda de série, muda o horário que eles estudam, estabeleça alguma medida punitiva, sim, mas não desta maneira. A institucionalização não leva a nenhuma recuperação. nenhuma recuperação. Portanto, a gente vê que casos que são voltados para a educação são tratados, infelizmente, como caso de polícia. E para retomar aqui a nossa fala do início da minha exposição aqui na tribuna, eu quero dizer o seguinte, o edital que o governo do Estado apresenta para contratar novas dirigentes de regionais de ensino, na verdade, o que o governo está fazendo é aparelhando, é aparelhando as diretorias de ensino com pessoas que eles sabem que são partidárias desse governo que aí está. Então, ele vai fazer um limpa, vai fazer um rapa nas dirigentes que lá estão, muitas delas, grande maioria delas, extremamente competentes, inovadoras, que são propositivas nas suas tarefas e nas suas responsabilidades. Deputada Beth, eu vou pedir, preservando o seu tempo, pedir aos deputados no plenário, a deputada Marcia Lia, de maneira correta, veio me alertar, está muita conversa paralela aqui no plenário. Pedir aos deputados que queiram fazer reuniões, queiram conversar sobre outros temas, usem o café dos deputados, até a minha sala está à disposição, usem aqui em cima a sala de reunião, mas não façam no plenário, porque isso atrapalha muito a linha de raciocínio daqueles deputados que estão na tribuna colocando a sua fala. Então, pedir essa gentileza, que os deputados se atentem à posição do orador na tribuna. Está certo? Deputada Beth, devolvo o seu tempo. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada Marcia Lia. Então, eu queria apenas dizer aqui sobre o edital. E um edital que vai contratar as novas dirigentes absolutamente subjetivo, deputada Marcia Lia. Ele fala o seguinte, como será o processo seletivo? O processo seletivo é composto por sete etapas. Análise curricular, teste de perfil e aderência, entrevista por competência, deve ser competência política partidária, entrevista com especialista, e entrevista final realizada pelo secretário de Educação, Rocieli Soares. Ora, então, você quer resolver o problema das diretorias de ensino? Abre concurso público. Abre concurso público. Essa coragem que o governo devia ter. Essa coragem que o governo devia ter. Já que é para resolver a questão, nada melhor do que você estabelecer uma data, manter as dirigentes que estão, ou os dirigentes que estão lá, até a realização do concurso, até quando for nomeado as pessoas que forem aprovadas no concurso. Agora, isto aqui que o governo está propondo, que o governo João Dória propõe, na verdade, é um baita de um aparelhamento, de um equipamento importante na área da educação, que são as diretorias de ensino, e a atitude que ele tomou é arbitrária, a atitude que ele tomou é autoritária, deixou as delegacias sem dirigentes, ao Deus dará. Nós não teremos, nos próximos dois meses, dirigentes em 35 diretorias de ensino, que podem aumentar amanhã. A suspeita que amanhã haverá uma nova relação de dirigentes exonerados, que vai comprometer, com certeza, o trabalho já tão difícil, e que é mantida a qualidade, cuja qualidade é mantida muito mais pelo esforço de educadores do que pela política educacional do governo João Dória, do PSDB. Por enquanto é isso, senhor presidente.